Há quem diga que o animal é o melhor amigo do homem, mas para tê-lo é necessário dar carinho, amor e principalmente cuidado. Pensando nisso, a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento de Controle de Zonoses da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a ação de vacinar cada vez mais os animais, contra a raiva que é uma zonose fatal em quase 100% dos casos. A CENSA está trabalhando com dois métodos, o primeiro durante a semana, através de vacinação domiciliar, e o segundo aos sábados, em locais estratégicos com pontos fixos, das 8 da manhã às 4 da tarde. No último sábado, duas equipes estiveram na Praça do bairro Castelo Branco, ao lado do Pagpouco, e a outra na Escola Marilda Gouveia, no bairro João Eduardo. O médico veterinário Mário César, responsável pelo setor de raiva do Departamento de Controle de Zonoses, reforçou a importância da população estar levando os seus animais para vacinar. É extremamente importante que haja a adesão da população para trazer os seus animais até os postos de vacinação ou receber os nossos agentes nos domicílios. Ainda de acordo com o médico veterinário, a vacinação antirrábica é a forma mais eficaz que existe de prevenir os animais tanto de se infectarem quanto de transmitirem a doença para os seres humanos. Nilzete Ramos é dona de Meg e Mia. Ela contou que levou as cachorras para vacinar para a prevenção da raiva. Nós viemos vacinar para que mais futuramente não venha acontecer algo que é doença nos cachorros. Eu tenho vários cachorrinhos que eu amo muito, de paixão. Eu vim trazer os cachorrinhos para ser vacinado. O Duque, a Lilica e a Estrela. Ser vacinado. Tem que vir vacinar os bichinhos. Tem que criar, mas tem que cuidar também. Tchau, tchau.